Boa tarde, meu nome é Gisele, moro na rua Paraíba, 316, aqui na cidade de São Jorge. Faço um trabalho muito bonito, que eu admiro, cuido de canhos de rua, gatos que passam fome. E agora vocês vão conhecer um pouco do meu trabalho. Quem quiser me ajudar, algum mercado que venha com raça alcurada, quem quiser fazer voação, é só vir na rua Paraíba, 316, aqui em São Jorge e São André. E entregar para a Gisele, aqui é a minha casa, eu tenho 20 milhões, são meus. Agora vocês vão conhecer o sofido, que são de outras ruas, que não tem condições de comida. São restos de comida, ração, alguns poucos, e o rastro de um dia a dia não, que não tem condições de comida, que não tem condições de comida, que não tem condições de comida. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto